Olá, tudo bem? Hoje vamos conhecer os dois vinhos que selecionamos para os assinantes do Plano Suprema. Dois chilenos super saborosos, o Marquês de Casa Concha Merlot e o Diablo de Picarmeneri. O primeiro é um rótulo da Concheitoro produzido no Vale do Maule, região central do Chile, conhecido por suas temperaturas amenas e solos férteis, local ideal para o cultivo da uva merlot. Com aromas frutados e notas de framboesa, ele tem textura veludada e um final de boca largo. É ótimo para acompanhar carnes defumadas e queijos. Já o Diablo de Picarmeneri, também da Concheitoro, vem do Vale do Colchagua, famoso por seus vinhos robustos e encorpados. De cor vermelho rubi profundo, ele tem boa estrutura, taninos redondos e notas sutis de pimenta. É um vinho para ser saboreado com carnes vermelhas e queijos maduros. E agora vamos aos vinhos do Plano Suprema Seleção para este mês. Dois argentinos da região de Mendoza. O primeiro é o Routine Qualità Gualitajari, um blend das uvas Malbec, Cabernet Sauvignon e Merlot. De cor rubi intenso com notas violáceas, é um vinho que tem a tipicidade do Malbec, com sabores de frutas, taninos finos e boa textura. Harmoniza com carnes vermelhas grelhadas e empanadas. O segundo é o Routine Qualità Altamira, que também é um blend de uvas com predomínio do Malbec. É um vinho mais encorpado, com boa presença de boca e um final longo, que vai bem com risotos e carnes assadas. Especialmente aquelas com um pouco mais de gordura. Bom, eu fico por aqui, saúde e até breve!